Em segunda-feira a gente retomou as atividades de yoga, alongamento aqui no período da manhã, da terceira idade. No dia primeiro volta também o forró e no dia 6 de fevereiro volta a hidroginástica. E é importante a gente falar como que funciona essa situação. São idosos acima de 60 anos e secretária, aqueles que estão nos assistindo que tem interesse em participar, como que funciona? Então, todo mundo tem que vir fazer as inscrições aqui no Salão da Melhor Idade mesmo. Então, tem a sala aqui dentro do Salão, é só procurar a Ellen ou a Alphofa, elas estão aqui à disposição para isso. Então, assim, são atividades que a gente oferece com muito carinho para a nossa melhor idade. São atividades que agregam o dia a dia, convivência também. De manhã, segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 8h30, nós temos a yoga. Nas terça e quinta teremos a hidroginástica e toda quarta, a partir das 15h da tarde, temos o forró da melhor idade. E sem contar que a qualidade de vida também ajuda os idosos aqui do nosso município. Isso, toda a qualidade de vida, o convívio, o fortalecimento de vínculos, a ocupação mental, a ocupação física deles. E para nós é muito importante. Quem quiser vir participar, que ainda não faz parte, pode escolher só uma modalidade ou todas também. Venha participar com a gente, venha fazer um ano diferente e venha participar do nosso grupo da melhor idade. E é muito importante.